No centro da capital, o prédio histórico de arquitetura regional se destaca em uma das principais avenidas da cidade. E foi aqui, no Templo Central da Assembleia de Deus, que aconteceu o culto oficial da celebração dos 403 anos de Belém do Pará. Gratidão por mais um ano da cidade que acolheu a Igreja Mãe da Assembleia de Deus no Brasil. Uma oportunidade para abençoar as autoridades de Belém. A gente sente a presença real e verdadeira de Jesus, de Deus, e isso dá mais energia para a gente enfrentar os desafios, fazer dessa nossa cidade uma cidade cada vez melhor. Eu fiz questão de estar hoje aqui para participar desse culto, desse momento de júbilo que a nossa cidade merece e também precisa.